Música Novos tempos, novos sentidos Ele é pequeno, mede cerca de 8 por 5 centímetros Mas se não for bem usado, pode causar um estrago O cartão tem essa falsa sensação Às vezes parece que você não gastou dinheiro A sensação é de que você está comprando, mas não está gastando A vantagem é que você tem como comprar e parcelar, né? Não precisa carregar dinheiro, né? Acho que é mais prático Correr menos risco de ser roubado A gente só quer gastar, gastar na hora de pagar aqui Aí depois, na hora que a fatura chega, a compensação sai tudo uma vez, né? Vai da disciplina financeira de cada uma O cartão de crédito é cômodo, fácil de ser armazenado e mais fácil ainda de usar Mas tem causado comprometimento da renda de 65% dos mineiros, segundo a pesquisa da Fê Comércio MG No ano em que o Plano Real completa 20 anos, o destaque é para os meios eletrônicos de pagamento Sobre o assunto, eu converso com o Ricardo Rabello, que é professor do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas Ricardo, seja muito bem-vindo Professor, de acordo com a mesma pesquisa da Fê Comércio, 83% dos mineiros utilizam os meios eletrônicos como forma de pagamento É uma alternativa muito cômoda, mas também pode ser perigosa? É, pode porque, por ser cômoda, a pessoa não leva em conta o estoque de recursos que ela tem Porque quando você tinha o cheque, o cheque está cada vez menos usado Você tinha lá o canhotinho, que você escrevia quanto você tinha gasto e quanto você tinha de saldo E aí você sabia quanto tinha Então esses meios eletrônicos realmente têm esse lado da praticidade muito grande Porque aceitos praticamente, hoje não tem esse problema mais de não ser aceito Mas envolve a questão da pessoa ter uma perspectiva de, ter um planejamento dos seus gastos Aquele papelzinho que sai ali no cartão de crédito, na maquininha do cartão depois da compra Muitas vezes vai para o lixo, né professor? O problema é que além de ser muito pequeno, ele é impresso de uma forma que desgasta rápido Não adianta você guardar, daqui a pouco ele está todo apagado Então teria que ter mesmo um planejamento mesmo E a gente tem também lojas, às vezes seguradoras de automóveis Que acabam oferecendo cartões que servem, que funcionam como cartões de crédito As pessoas precisam de ficar atentas também a esses outros tipos de cartões de crédito Que não só, no caso, emitidos pelo seu banco Já tem algum tempo, o Banco Central já baixou uma resolução Que para você ficar com o cartão de crédito, você tem que demonstrar que você quer ficar com o cartão de crédito Você quer realmente o cartão de crédito Porque há uns tempos atrás, inclusive, os próprios bancos mandavam cartões Sem a gente pedir e tal E isso já não pode mais Então, no caso, essas casas também é a mesma coisa Elas têm que oferecer E não já impor que você vai ter que comprar com aquele cartão Porque não é permitido isso mais E no próprio banco, o próprio banco, às vezes um banco único Tem uma variedade muito grande de cartões de crédito para oferecer para as pessoas O que a gente precisa de analisar nessa circunstância? Pois é, existe uma variação grande entre os tipos de cartões Tem bancos que têm mais de 70 tipos E o que, na verdade, diferencia esses cartões É a anuidade Porque a anuidade costuma variar de um valor por volta de 20, 30 reais Até chegando a 200 reais E isso, às vezes, não corresponde ao serviço que o cartão oferece Ou mesmo o serviço que, às vezes, oferece um serviço lá de conserto de alguma coisa em casa Que você nunca vai utilizar Então, não vale a pena Então, você tem que olhar bem a questão da anuidade Porque é realmente um problema E nesse caso, quais são os principais fatores que levam uma pessoa ao endividamento? Bom, tem pesquisas que mostram a questão da... Como é que a pessoa resiste ou não ao impulso do consumo A pessoa tem que ter uma mentalidade de estar planejando Sabendo qual é a sua receita e tal Porque quando vai para o rotativo Quando você esquece e ultrapassa o prazo presente de pagamento da fatura Aí os juros... E mesmo que seja pior ainda Se você estiver pensando em fazer isso um esquema de crédito Que não é válido Você vai ter que pagar por volta de 200% de juros ao ano Então, fazer aquele pagamento mínimo lá do boleto do cartão de crédito Nem pensar Ah, nem pensar Isso aí realmente é um cipo áudio dívida sobre dívida Já teve muitos casos que levou realmente a um comprometimento quase que total da renda da pessoa Pois é, e tem alguns bancos que também estão oferecendo, na verdade, uma transferência de crédito Que às vezes na sua própria conta que você acessa comodamente em casa, no seu computador Você consegue realizar essa transferência de crédito Só poderia explicar para a gente as vantagens e se há alguma desvantagem nesse tipo de recurso? Essa questão da transferência de crédito Você pode pegar esse crédito que você tem no cartão e transferir, por exemplo, a crédito pessoal Que em geral tem um custo bem mais baixo De juros, então a gente consegue usufruir desse dinheiro que já está aprovado No caso de necessidade, sem estar exposto a esses juros muito elevados O juro no Brasil é sempre elevado, mas é menos elevado que o outro Sim, menor do que o cartão de crédito Exatamente Pois é, professora, e é impossível a gente ficar falando de cartão de crédito sem pensar também no valor do dinheiro O site Mercado Mineiro fez uma pesquisa que compara o poder de compra de 20 anos atrás com o de hoje Não é preciso ser especialista para perceber que, proporcionalmente, as coisas não mudaram muito Era 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, mil, mil cruzeiros, 5 mil cruzeiros de Minebro Mil reais, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado Todo dia que você chegava na loja era um preço Você chegava de manhã era um preço, você chegava à tarde era outro preço Então a solução foi real Você pega 500 reais, você vai no supermercado, você pega meia dúzia de sacola Você acha que é moeda forte? Inflação é o que nós vivemos Hoje é um preço, hoje é outro preço O custo de vida sobe além das nossas condições financeiras A moeda brasileira está de cara nova Mas a nova imagem das cédulas não altera o valor do real A moeda que ajudou o governo a reerguer a economia completa em 2014, 20 anos Para entender um pouquinho mais sobre o valor de compra do real Eu converso com o professor Alexandre Paniza Professor, em 1994 o real ajudou a controlar a inflação Mas me explica um pouquinho como que é o valor de compra do real Ele mudou desde 20 anos para cá? Em relação ao poder aquisitivo da moeda Obviamente que o real de hoje ele sofreu um processo inflacionário Que variou de 4 a 10% ao ano Ao longo desses últimos 20 anos Então um real hoje ele não tem o valor de um real de 20 anos atrás Para se ter uma ideia Com 50 centavos de real Se comprava um litro de gasolina em 1994 aproximadamente Apesar da mudança do valor de compra do real Da depreciação sofrida A criação desta moeda foi fundamental para a economia da época Na verdade nós temos hoje uma maior previsibilidade de preços Do que nas épocas anteriores quando a inflação era 10, 15, 25% ao mês Um dos fatores mais importantes para que um país construa uma economia controlada É possuir uma moeda forte e estável A primeira vantagem que existe é que as pessoas podem programar as suas vidas As empresas podem programar os seus investimentos no longo prazo O produtor sabe razoavelmente quanto ele vai gastar E quanto ele vai receber no final de um ano ou de dois anos A segunda vantagem de ter uma moeda forte É que você mantém o poder de compra dos salários Há 20 anos no dia a dia do brasileiro O real tem o objetivo de manter a confiança do consumidor O principal elemento de uma moeda Não é nem só a questão legal que o governo emite moeda Essa questão não há o que discutir Mas é a questão da confiança das pessoas na moeda Isso é muito importante Professor, nessa matéria a pesquisa também mostra que o salário mínimo Por exemplo, de há 20 anos atrás Ele era de, em média, de R$ 64 Hoje, ele está em torno de R$ 724 Um aumento, então, de 1.017% Mas em contrapartida, tivemos aumento no botijão de gás Na cesta básica Então, essa pesquisa fala que a inflação acumulada Desses 20 anos gira em torno de 347,5% Nesse contexto em que o trabalhador precisa comprometer uma grande parte da sua renda Na compra de serviços básicos Qual que é a importância do planejamento? Pois é, essa que é a questão fundamental Porque você conseguindo ordenar a sua despesa Porque não adianta a pessoa pensar A não ser em uma situação emergencial Vamos supor que você adoeceu e tem que fazer uma cirurgia de urgência Aí não tem jeito, você vai gastar mais do que você deveria Se o plano de saúde não cobre, etc Mas, normalmente, o ideal é que a pessoa planeje dentro das suas possibilidades E faça o máximo possível de administração desse recurso Então, optar por tipos de créditos mais, vamos dizer Com menos juros, com menos custo Não só juros, no caso do cartão de crédito Menos anuidade também, uma anuidade mais baixa Parcelar, porque apesar de que a gente sabe que esses parcelamentos sem juros Na verdade, não tem juros nem embutidos Os juros estão embutidos? De qualquer maneira, é um juro um pouco menor do que o juro que você teria que pagar no rotativo E é você planejando, é você fazendo essa ordenação das suas despesas Priorizando o que é mais importante, o que é menos E vendo também o período do ano que você vai gastar mais O período do ano que você vai gastar menos É possível você controlar e poder comprar aquilo dentro da sua receita, dentro da sua renda O que você tem necessidade, você tem desejo de comprar Pois é, nesse contexto eu posso, na verdade, comprometer quanto da minha renda? Com parcelamentos, com financiamentos? Pois é, isso depende do planejamento de cada pessoa Em geral, não deve haver uma dívida A dívida não deve ultrapassar 30% da renda Qualquer dívida, em geral Aí depende de qual você tem outras dívidas Que, por exemplo, compra de um bem de maior valor Um automóvel, coisa que vale Então é sempre bom planejar nesse sentido Porque, na medida que você ultrapassa esse valor A tendência é ter aquele famoso efeito bola de neve E aí pode tornar a coisa complicada Tem que colocar na ponta do lápis, né, professor? Sim, e hoje em dia você tem, inclusive, mecanismos Aí você tem sites Você tem até a possibilidade Se você tem um celular que comporte Colocar uma planilhazinha lá E fazendo o lançamento dos seus gastos E controlando bem a coisa Usando esses meios eletrônicos, né? Também para te favorecer, né? Nessa questão do equilíbrio Muito obrigada pela entrevista, viu, professor? Nada, eu que agradeço o convite Obrigada também pela companhia Continue ligado na nossa programação E entre em contato pelas redes sociais Nos encontramos na próxima semana Até lá! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau